Música 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 Tiago Oi Sabrina O que que é isso? Esse é o lugar especial que você falou que a gente vai almoçar? É, pois é. Aqui tá servido? No zoológico? Não, dá pra assim ué. Bolacho? É ué, toma. Você quer que eu almoce o bolacho? Isso não vai mexer. Eu tava esperando um restaurante Você é meu chefe, você tem condições de pagar um restaurante Então Sabrina, assim Final de mês ninguém tem dinheiro, né? E já que é só uma conversa Eu achei que essa pracinha aqui tava de boa E bolacha e água São saudáveis, né? Tiago, você é um empresário É óbvio que você tem dinheiro Não tem essa de final de mês, não tem não Eu não vou comer isso, é melhor dar pros patos mesmo Pros pombos. Toma Sabrina Não seja mal agradecida, vai. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar isso de fora. Tá, mas se você não gostou Pelo menos sai comigo pra gente comer em outro lugar Inacreditável Cara, por favor, me ajuda Eu tô lá com dois filhos, passando fome Tem dois dias que eles não comem, cara Sério, por favor, algum dinheiro Alguma comida, alguma coisinha Fica na sua aí, fica no seu canto Não chega tão perto não, cara E o que eu tenho a ver com seus problemas, rapaz? Me deixa em paz Me deixa em paz, tô aqui descansando aqui, você vem encher meu saco? É porque eu tô desesperado Ah, desesperado, desesperado nada, tchau Poxa Poxa Meus filhos Meus filhos tão... tão ruins Eu não sei o que que eu faço Fica assim não, tá? Tá bom Alguma coisa de bom vai acontecer Pode ter certeza Tá bom, eu vou dar um jeito, eu vou procurar alguma coisa, tá bom? Obrigado, moça Nossa, meus filhos Nossa, finalmente alguma coisa Nossa, pelo menos Ei, ei, o que que você tá fazendo pegando isso aqui do lixo? Mas foi a única coisa que eu achei pros meus filhos Você falou que... Moça, por favor, me dá essa bolacha de volta aqui Eles não... tem dois dias que eles não comem Isso aí já vai ser alguma coisa Por favor, me dá a bolacha de volta Não, eu não vou te devolver Você não vai dar isso pros seus filhos Como é que você vai pegar uma coisa do lixo E dar pras suas crianças? Não, isso não é certo Mas é melhor do que nada Você sabe o que que é passar fome? Sabe o que que é sentir fome? Tanto eu quanto meus filhos já tá passando dificuldade já Moça, que que é isso? Ninguém quis me ajudar Por favor, me devolve essa bolacha Eu vou fazer uma coisa melhor O que? Vem comigo Vem comigo Pra onde? Tiago Eu encontrei essa pessoa Lá na praça Ele tá precisando muito de ajuda Você precisa ajudar ele Os filhos dele não como tem dois dias Ele tá passando necessidade Oi, você trabalha? Não, ele tá desempregado Ele tá desesperado Você precisa ajudar Tá, me passa o número da sua conta Que eu te passo o valor pra você comprar uma cesta básica Não, não Não, não Não é só uma cesta básica não Porque depois vai acabar o alimento E aí vai ter que comprar mais Dá um emprego pra ele Eu sei que tem uma vaga aqui, Tiago Dá um emprego pra ele Por favor Mas você pode dar um treinamento A cesta básica resolve o seu problema? Não, não vai resolver Isso não vai resolver É preciso de uma solução maior Olha, Sabrina, a cesta básica é tudo que eu posso oferecer É pegar ou largar Eu sei que você pode oferecer a vaga pra ele, Tiago Por que você tá fazendo isso? Você que fala pra mim ser humilde, generosa Pra mim ser melhor Por que que agora você não pode dar um emprego pra ele? Mas ele pode pegar a cesta Se alimentar e resolver os problemas dele por enquanto Não tem energia, eu vou procurar emprego Isso não vai resolver Ele não vai resolver o problema Não, tá tudo bem Tá tudo bem, Sabrina Porque o André já é contratado aqui Sim, ele é meu chefe também Como assim? Isso era combinado? Pois é, esse foi um teste de integridade que eu faço com os meus funcionários Como você é nova aqui, você não sabia disso Mas eu fiquei muito feliz com o seu desempenho E a sua garra em defender o bem estar do outro, do próximo E você passou no teste Não se preocupa que ele não tá passando necessidade realmente E você me surpreendeu, tá? Você disse que eu passei no teste Mas eu te tratei daquela forma na hora do almoço Eu não quis comer a sua bolacha Até joguei no lixo Mas olha, Sabrina, a sua atitude comigo Depois que você me viu naquela situação Foi uma situação muito linda E teve muita gente que não passou no teste, entendeu? Então esse gesto seu foi um gesto muito lindo Então, né chefe? Passou Nossa Vai ficar com a gente Obrigada Eu tô muito arrependida do que eu fiz antes Não foi nada legal Tudo bem Só não joga uma S fora comigo Exatamente Bem vindo à empresa agora de vez, tá bom? Obrigada, gente Fui nada Fui nada Outro trabalho, tá? Haha